Olha que lindo, gente! Super prático para esse Natal. Então, vamos aprender a fazer, né? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe um vídeo especial. Estou participando de uma collab de Natal, então a gente está postando vídeo a cada dois dias. Um vídeo especial de coisas para você enfeitar a sua casa nesse Natal. Hoje é a minha vez, eu vou estar fazendo esse porta-talher para você. E tenho vários vídeos aí. Eu vou estar deixando na descrição quem são os participantes e o link do canal de cada um. Para que vocês possam estar vendo também, tá? E colocando em prática, fazendo essas maravilhas aí para a casa de vocês. Desde já eu quero desejar um maravilhoso Natal para todos vocês, para toda a família de vocês. E daí vocês podem fazer essas lembrancinhas para dar, ou mesmo para enfeitar a sua casa, ou para dar de presente aí. É opcional, tá? Tenho certeza que o material que a gente está usando você tem aí em casa. Então, quem está participando dessa collab é a Chu, do Eu Amo Costurar, a Agda Iozan, a Diana Demarci, Vanessa Oliveira, Elisa do Estilisorte Moda, a Mayra Macedo, do Faça Quase Tudo, a Lana Santos, Patrícia Cardoso, Bel Costura e o Jonatas Verli. Então, não deixe de conferir o canal deles também, tá bom? Cada um está postando uma coisa bem legal para vocês nesse Natal. Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever no canal e deixe o seu gostei. Muito obrigada, vamos lá! Então, vamos ao nosso passo a passo. Você vai precisar de juta, tá? Pode ser tecido também, você pode estar fazendo em tecido. Aí você é opcional, tá? Você vai precisar de fitas, se não encontrar dessas assim, trabalhadinhas, pode ser a fita normal também. Um tamanho mais largo, né? No caso aqui. Aí, nesse caso, a gente vai estar utilizando um pedacinho só dessa fita, um pedacinho dessa. Vamos utilizar essa daqui também, tá? E isso aqui vai ser mais para o enfeite, ok? Primeiro, a gente vai precisar cortar um pedaço de juta. Esse daqui eu cortei dobrado porque eu achei que ele ficou fino quando fiz sozinho, né? Então, eu cortei esse dobrado, tá? Mas aqui, você vai precisar de 36 centímetros de comprimento. Você pode já anotar, tá? Por 16,5, 17 de largura, tá? Daí, você vai dobrar uma pontinha assim. O que eu fiz? Como ele é um tecido que desfia muito, eu aproveitei e passei no overlock antes de fazer o nosso trabalho, tá? Porque ele fica assim, né? Desfiando bastante. Ele tá bem trabalhadinho, cheio de fios em dourados, mas não precisa ser assim, tá? Essa fita aqui, essa faixinha aqui, você pode estar utilizando assim ou mais simples. Ela tem aqui quase 4 centímetros de largura, ok? Você pode utilizar até mesmo dessas assim, mais simples. Vai precisar de umas bolinhas. Não necessariamente, é opcional. E essa parte aqui que a gente vai colocar aqui do lado, tá? E essa fitinha aqui, você vai precisar apenas pra fazer o lacinho. Daí, eu peguei uma fitinha donada também, né? E dessa fitinha, eu vou precisar apenas de 14 centímetros, tá? E essa aqui... É bem pouca coisa que usa, 24 centímetros, certo? Que é pra fazer o lacinho. Essa parte aqui também vai fazer parte do lacinho, ok? E aí, é só isso. E essa aqui, no caso, o que você vai precisar é desse tamanho aqui. Você dobrou o seu tecido, você vai precisar usar esse tamanho aqui. Pra você saber o tamanho certo de dobrar, você põe sua colher, né? E ela tem que ficar a amostra... Mais ou menos essa quantidade aqui. Um pouquinho do cabo, né? E o restante da colher, pra ficar bem bonitinho, tá? E agora, vamos ao nosso passo a passo aqui. Vai ficar assim, certo? Esse daqui eu fiz só com uma folha só. Esse daqui eu fiz dobrado, aí eu achei que ele ficou molinho. Ok? Então, vamos fazer. Essa parte aqui, vou cortar deixando a sobrinha um pouquinho só pra cada lado. Porque aqui eu vou dobrar pra dentro. Dessa forma assim. Dos dois lados, eu vou dobrar. Então, eu vou cortar aqui deixando uma sobrinha. Aqui eu vou encaixar ele e vou costurar. Ó, aqui está o meu tecido. Vou deixar sobrando um pouquinho pra não ficar mostrando, né? O tecido. Por baixo. Aí, eu dobro dos dois lados. Costurar com a linha no tom que está aqui. Por exemplo, aqui tem o vermelho, vou costurar com o vermelho. Mas, em cima do lugarzinho que está vermelho, tá? Se eu fosse colocar uma faixa vermelha, eu costuraria de vermelho também. Se fosse colocar, por exemplo, uma fita verde. Aí, eu costuraria com o verde, ok? Ah, desse lado aqui, você também pode utilizar essa fita, se você quiser. E fita de cetim também dá pra você utilizar no meio. É opcional, tá? Você já é criativo aí, eu tenho certeza. Então, você pode fazer do seu jeito. Daí, eu costurei aqui, tá? Ficou assim. Deixa eu passar uma outra aqui pra vocês verem. Esse daqui eu fiz mais fininho. Esse daqui eu preferi deixar um pouquinho mais larguinho, que eu acho que vai ficar melhor. E como ele tá duplo, né? Ele já vai ficar mais grossinho, mais firme também. Agora, eu vou utilizar o verde, a faixinha verde. Desse daqui, tá? Vou medir. Deixar um pouquinho, assim, de sobra pra dobrar pra dentro. Ok? Pode ser uma faixinha mais larga? Pode ser. E pode ser também a fita de cetim, como eu falei, tá? Aí, agora eu vou cortar. Aqui. Só que eu vou precisar de dois. Ok? A medida, você pode medir aí do tamanho que você quiser. Pode ser um pouquinho menor. No caso do... Disse aqui, tá? Esse porta-talher. Mas dá pra fazer vários. Dá pra vender, dá pra presentear, né? E deixar a sua mesa mais bonita também no Natal. Agora, é só costurar aqui. Nas laterais. Tá? Dobrando essa partezinha aqui pra dentro. Cuida, porque ele tem que pegar bem na beiradinha, assim, pra não ficar sobrando, sabe? Tecido aqui. Pra ele ficar bem bonitinho, tá? Dos dois lados. Costurei aqui, tá? Olha. Ficou assim. Agora, aqui dentro ficou assim. Agora, a gente vai fazer o nosso lacinho, tá? A gente vai precisar do lacinho pequenininho e do lacinho maiorzinho. Você pode vincar o seu laço ao meio pra você saber onde que vai ficar, né? O meio do seu lacinho. E daí, você vai dobrar e passar pelo meio. Dobra também e passa pelo meio. Tá? Cruzando um com o outro. Vai ficar assim. Eu vou prender aqui. O alfinete. Tá? E ele vai ficar em cima desse verdinho. Também você pode marcar o meio. Inclusive, essa partezinha aqui pra não desfiar. A pontinha, você dobra assim. E corta com a sua tesoura nessa direção. Fica com a pontinha assim. Deixa eu só ajustar assim. Ok? Ele vai ficar assim. Agora, é só você vincar o meio. E dobrar passando aqui pelo meio. Certo? Aí, tenta manter pra que ele fique do mesmo tamanho os dois lados. A fitinha. Assim. E a gente vai encaixar esse em cima desse. E com a agulha de mão mesmo, você costura um em cima do outro. Tá? Ainda com a sua agulha, você vai pegar a sua linha, né? Da cor da fita que você tá usando. Vai pegar as bolinhas. No caso aqui, eu vou usar só três. E vai fazer... Vai dar uma volta com elas, né? Pega as três. Vou utilizar uma separada, né? Aí, eu vou encaixando todas as três, né? Que a gente vai encaixar aqui em cima. Prendeu, vamos encaixar em cima do lacinho. Aí, amarra. Dá mais uma volta, amarra. E com a própria agulha, você prende aqui, já prendendo no próprio tecido de juta. Tá bom? Bom, e esse aqui é o resultado, tá? Eu amei. Ó, prendi aqui as bolinhas. Certo? Fica assim. Aí, é só você pegar, né? E colocar. Que fica show. Né? Colocar na mesa pra deixar seu Natal mais bonito. Beijos. Tchau, até a próxima aula.